E pelo menos quatro pessoas morreram vítimas de uma bactéria na Argentina. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do país. A bactéria Legionella foi identificada como a causa de um surto de pneumonia na Argentina. Até o sábado, quatro mortes haviam sido registradas. Onze pacientes infectados permanecem em uma clínica de Tucumã, no norte do país. A ministra da Saúde divulgou a informação durante uma entrevista coletiva. A bactéria provoca a doença do Legionário, um tipo de pneumonia muito rara e grave, que causa febre e uma infecção pulmonar aguda. O paciente que morreu no final de semana era um homem de 48 anos que estava internado em estado grave. A bactéria é encontrada em ambientes de água doce, como lagos e riachos, e pode se propagar através das tubulações de água e nos dutos de ar-condicionado. O surto aconteceu em uma clínica particular de Tucumã, principalmente entre funcionários da área da saúde. Os doentes manifestaram os primeiros sintomas no dia 18 de agosto. As autoridades investigam se a bactéria está na água da clínica e avaliam quais medidas tomar para que o local volte a ser usado para internações, sem oferecer risco aos pacientes. Legenda Adriana Zanotto